Pedestres por toda a cidade, é possível encontrar os chamados panfleteiros. Daniel começou a entregar panfletos há pouco tempo. Trabalha duas horas por dia para complementar a renda da família. Acho bom que além de eu ser sedentário, já faz exercício, graças a Deus, e ainda consigo um dinheirinho. Contratados por agências de publicidade, eles trabalham debaixo de sol forte, no calor ou mesmo com chuva. Divulgando produtos e serviços. Mas para que isso aconteça, é preciso de uma autorização da prefeitura. E este ano, segundo a Agência Municipal de Meio Ambiente, nenhuma empresa renovou a licença, que custa em torno de R$ 3.400. Este ano de 2019, nenhuma das empresas entrará com renovação. Então, creio que todas estão irregulares em Goiânia. Qual é a orientação da prefeitura? A orientação é que todas entrem em contato com a AMA, entrem com o processo de renovação, para estarem regulares nas vias públicas, porque a fiscalização vai estar agindo. Além da taxa de renovação, a empresa também tem que comprovar para a prefeitura que paga o seguro do trabalhador que faz a entrega dos panfletos pela cidade, já que ele arrisca a sofrer um acidente de trânsito, enquanto entrega os papéis no meio da rua entre os carros. A poluição também é uma das preocupações da Agência de Meio Ambiente. No começo do mês, um veículo carregado de panfletos despejou milhares de papéis na BR-153. Para dar jeito no transtorno, a concessionária da rodovia colocou dezenas de homens para retirar os panfletos da pista. O auditor fiscal da AMA ressalta que as empresas de publicidade autorizadas a entregar panfletos são responsáveis pela limpeza das vias num raio de até 100 metros de onde é feita a entrega dos papéis. Em volta do local dela, ela é responsável, caso algum panfleto, algum cidadão jogue em logradouro público, essa empresa é responsável pela limpeza.